O Chino SER 8 Chele de Rota Gele de Rota 3x1 2x0 Fungar! Uuuuuuuhu! China! 26. Uuuuuh! Japones! Fungar! Em um deles, um fulgues! Quatro, Hebe! Quatro! Dez a um! Dez a um! Dez a um, fulgues! Oito, tem um campeão, tem! Vinte e um, Batágua! Trinta e oito, é Rinho! 49 anos de quadrinho, 41 anos de quadrinho, 40 anos de quadrinho. Nunca vou voltar! Vou me colocar! Sempre vou voltar! Vou no meu calor! Vou no meu calor! Vou no meu calor! Vou no meu calor! 2 a 0, Galô! Nunca vou voltar! Vou me colocar! Sempre vou voltar! Vão no meu calor! Vão no meu calor! Vamos no meu calor! Vão creo seu calor! Sempre vou voltar! Nunca vou voltar! Vou no meu calor! Sempre vou voltar! Vamos, meu amor, vamos, meu amor Vamos, meu amor, vamos, meu amor Segue e oito lá, o mar vamos voltar Pode e oito lá, sempre e oito lá Vamos, meu amor, vamos, meu amor Vamos, meu amor, vamos, meu amor Segue e oito lá, o mar vamos voltar Pode e oito lá, sempre e oito lá Vamos, meu amor, vamos, meu amor Vamos, meu amor, vamos, meu amor Vamos, meu amor, vamos, meu amor Vamos, meu amor Vamos, meu amor